Ô, irmão, de boa? Então, eu percebi que seu jogo aí tá... Como posso falar isso sem querer te ofender? É... Seu jogo tá meio ruim. Não, na real, meu não. Ele tá muito ruim. Você não tá afim de vender ele pra mim, não? Pra eu melhorar? Ixi, nossa, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, vou querer sim, mano. Porque, tipo assim, o passe atualiza e vem as mesmas coisas sempre. Mapa de seis em seis meses. Ah, então não tem porquê eu ficar... Ah, vamos vender, vai. Ah, então é isso, pô. Negócio fechado. Então, como o jogo não tá tão bom assim, então no começo aí eu vou pagar pra vocês dois reais. Ixi, por esse valor aí, mano. Na real, acho que tá muito caro. Eu vou vender por 1,50. Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lucão. O melhorzinho de todos apenas. E, rapaziada, foi só uma brincadeira, tá bom? Não fica bravo, não. É, rapaziada. Vocês viram aí? Todo mundo já sabe, porque todo mundo já fez vídeo. E eu vou fazer também, porque eu sou Maria. Vai com as outras. O StumbleEyes foi vendido, finalmente. Ah, Lucão, quem comprou? A Scopely. Vamos ver o videozinho aqui? Só pra vocês derem uma noção aqui de o que vai ser. E, ó, o gráfico... Mano, se for realmente assim, rapaziada, vai ser muito bom, tá? Porque o gráfico parece que... Nossa, velho. O negócio tá mais bonito, rapaziada. Sem dúvidas, mano. Não tenho o que falar. Tá muito mais bonito. Parece que, pô, não mudou nada. Mas mudou, rapaziada. Mudou. Eu tenho certeza disso. Olha, mano, a nova animação. Aí, rapaziada, o negócio vai ficar muito bom. Ih, tô animado. Ó, StumbleGuys. Play free now. E, ó, rapaziada, mano, o site deles é muito louco, rapaziada. Vamos ver aqui em games. Vamos ver o que que tem, mano. StumbleGuys aqui, logo de primeira. Nunca joguei nenhum jogo... Mano, os caras têm parceria com a Marvel. Nossa! O tanto de skin de Marvel, DC, sei lá, que vai vir na Marvel, né? Se eles têm parceria com a Marvel, não vai ter que a skin... Parceria com a DC. Mas, mano, imagina a skin. Nossa, rapaziada. A skin do Thor. Ah, a skin do Thanos. Nossa, rapaziada. Se vir mesmo, o negócio vai ficar doido, velho. O negócio vai ficar muito louco. Ó, Patolina ali... Ok, mano. Os caras são brabos, rapaziada. Não tem condição. Os caras são muito brabos. Sabe, rapaziada, quer comprar gift card personalizado pra colocar gemas no StumbleGuys? Rei dos Coins. Primeiro link na descrição. Ui, mapinha do Assurrate. Já vamos de burlinha de... Opa, calma aí. Já vamos de burlinha do Nikoff. Rapaziada, vamos conversar aqui, tá bom? Ó, ó. Ah, não foi! Calma, calma, calma. Vem pra cá. Boa, Lucão. Volta, vai pra lá. E, rapaziada, mano, eu ainda não, tipo assim, não sei o que vai acontecer, tá bom? Porque, pô, eu tenho um contato do Cortex, do Deus, do Chaves, mas eu não perguntei pros caras, tá ligado? Eu não perguntei pros caras. Tipo assim, eu não sei se os influencers que tá lá vai continuar. Não sei se os mods vão ser os mesmos. Provavelmente, isso aqui, pô, eu tô falando o que eu acho, tá bom? O que eu acho. Pode ser, ai, ai, pode ser que não é isso, mas é o que eu acho, tá bom? Provavelmente, os mods não vão ser os mesmos. Os influencers, talvez sejam, tá ligado? Talvez pode ser os mesmos, mas os mods, eu acho que não, porque, pô, é uma empresa nova, eles querem vir com um monte de mods já pra... Ou pode ser que, pô, ele continue esses mods aí e ele só adiciona mais, tá ligado? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Se você estiver me ouvindo, pessoa que tá fazendo o novo Stamble Guys, por favor, tira mapa de futebol e tira mapa de bandeira, ninguém gosta, ninguém! Não existe uma pessoa que goste disso aqui, pode tirar. Esse vídeo aqui é pra você, pessoa que tá no seu nome, você que está fazendo o novo Stamble Guys aí, que tá na parceria, que comprou, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que é Lux. Assiste esse vídeo aqui que, mano, você vai deixar seu jogo perfeito, rapaziada. Inclusive, rapaziada, comenta aí nos comentários, até porque só tem como comentar nos comentários, não tem como você comentar em outro lugar. Comenta aí! O que que você queria pro jogo ficar, tipo assim, muito bom, tá ligado? Eu vou falar aqui minhas opiniões, o que que eu acho que, pô, que deveria ter, o que que não deveria ter. E, tipo assim, cada um vai com a sua opinião. Você comenta aí, porque, rapaziada, pô, os caras é meu amigo, pô, eles vão assistir esse vídeo aqui e vão pegar as dicas, tá bom? Porque, mano, os caras querem arrumar o jogo. Então, eles vão ver a dica com o melhorzinho de todos a pena. Meu Deus, calma aí. Calma aí, rapaziada. Eu vou passar as melhores dicas das... Toma! Uhul! Perdeu! Sasuke e Naruto, sai. Ó, rapaziada. A primeira coisa que é muito simples de fazer. Vem com o Lucão. Primeira coisa que vocês vão fazer vai ser o quê? Como fala? Terceira rodada aqui, tipo assim, de final, só pode mapa de eliminação. Entendeu? Entendeu, né? Ah, Lucão, como assim? Mano, só pode mapa de eliminação na final. Tipo assim, vamos supor, chega na final, você vai cair, sei lá, um Jungho de final, tá ligado? Que ganha só uma pessoa. É muito ruim, rapaziada. Porque, mano, é um mapa de corrida, velho. Mapa de corrida já tem na primeira e na segunda rodada, tio. Aí você bota mapa de eliminação sempre, sempre na final. Mano, a chance de vir, tipo assim... Quer dizer, a chance não, é 100% de certeza que vai vir mapa bom. Pode ser que não, porque, pô, tem uns mapas de eliminação que é ruim. Mas a chance é muito maior do que, tipo assim, se colocar mapa de eliminação e mapa de corrida na final, entendeu? Tá vendo? É só eu falar. Isso aqui é a última partida, rapaziada. E é quem? É Jungho e Rola. Que mapa ruim, rapaziada. Eu não tenho condição. O mapa é bom? O mapa é bom, mas, tipo assim, é bom pra começo, pô. Jogar isso aqui de final é muito chato, rapaziada. Eu não tenho condição. Olha isso aqui. Isso aqui, mano, não faz sentido nenhum, rapaziada. Então aí, ó, você... Ah! Bugou. Inclusive, corrigi os bugs aí, tá bom? O maior bug é, tipo assim, quando eu perco a partida... Sempre assim, sempre, rapaziada, sempre quem tem que ganhar é o Lucão, rapaziada. Não tem como. Tipo assim, quando eu não ganho é porque o jogo tá bugado. Então vamos corrigir os bugs aí, por favor. Mas aqui eu vou ganhar porque eu sou o melhor. Esqueça tudo. E, rapaziada, vamos continuar aqui. Pera aí. Na próxima partida, eu já falo o que mais que eu ia gostar, tá bom? E você, rapaziada, já comenta aí, mano, o que que você... O que que você queria, né, pro jogo ficar bom. Talvez o que você quer, eu vou falar ao decorrer do vídeo, mas já comenta aí agora. Alucão. Senhor, perfeito, lindo, gostoso. O que que mais você queria? Rapaziada, sistema de ranqueamento? Não sei como fala. Tipo assim, você vai ganhando as partidas, você vai ganhando patentes, tá ligado? Vamos supor, ah, você ganha tantos, você vai pro ouro. Ah, você ganha tantos, você vai pro diamante. Que nem todo jogo, rapaziada. Todo jogo tem isso, todo. Quer dizer, não todos, mas pelo menos a maioria, tá ligado? A maioria que é bom. Porque o jogo, que é um jogo que faz durar, sabe? Tem que ter, mano. Porque imagina o Lucão fazendo vídeo do bronze ao challenger em dois dias. Mas o que é Lucão? Perfeito. Rapaziada. Rapaziada, não. Oxe, o cara sumiu ali. Quem viu? Quem viu? Quem viu? Tá de hack. Sumiu na hora. Rapaziada, mas o que? Sistema de, tipo assim, poder adicionar amigo e criar clãs, tá ligado? Vamos supor, tem uma KTX, tem um MM, só que no jogo mesmo. Eita, poxa! Só que dentro do jogo, sabe? E ter, como é? Sistema de ranqueamento de clã também, tá ligado? Tipo assim, qual clã? Pô, o clã jogou X clã, tá ligado? Só vai valer no X clã. E vai ter como você criar X clã, tá ligado? Aí, pô, ganhou, vai subindo de rank, tá ligado? Tem um ranqueamento de clãs. Basicamente isso. Ó, aqui já gostei. Final, eliminação. É isso, rapaziada. É isso que nós queremos. Ah, Lucão, quantos mapas no mês você quer, rapaziada? Pelo menos um mapinha por mês. Ah, Lucão, é pouco? Então, rapaziada, vamos supor se você quer colocar um mapa por semana. Eu acho. Pode ser que não, tá bom? Vai chegar, tipo, sei lá, um ano. Vai ter muitos mapas, rapaziada. Tipo, muito, muito mapa mesmo. Pode ser que o celular de algumas pessoas, porque querendo ou não, é um jogo mobile, tá bom? Tem no PC? Tem no PC. Mas a maioria da galera é mobile. E, mano, pode ser que nem todo celular rode, tá ligado? Porque, pô, vai lotar de mapa. Imagina um mapa por semana. Um mapa por semana. O tanto que ia ficar pesado. O tanto de mapa que ia ter, sei lá, daqui um ano, tá ligado? Tipo assim, no começo ia ser bom, ia ser lindo. E pode ser que também, se fosse um mapa por semana, os caras nem iam fazer um negócio bem feito, tá ligado? Porque, pô, um mapa por semana, o cara tem que ficar algum tempinho, pelo menos, pro cara pensar legal, tá ligado? Sei lá, pelo menos um mapa a cada dois meses já ia ser melhor que seis, tá ligado? Geralmente aqui é dois mapas por ano. Com o Bansky, tá ligado? Agora que esses caras aí, pô, um mapinha por mês. Não, um mapa por mês. Tem que ser um por mês, porque eu que tô mandando. Respeito, Lucão. Skins. Eu sei que você estava esperando por esse momento. Skins, rapaziada. Skins todos os dias. Brincadeira. Calma lá. Calma lá, né, rapaziada? Calma lá também. Skin pelo menos uma vez por semana. Skin pode botar uma vez por semana, porque skin não pesa tanto. E, tipo assim, uma vez por semana, skins normais, tá ligado? Tipo assim, ó. Uma skin assim. E uma vez por mês, skin especial, tá ligado? Aquela que brilha. Tipo... É, as que brilham, pô. As que brilham. É especial que fala. Ah, rapaziada. Skin lendária. Não sei, rapaziada. Do skin... Ah! Esqueci o nome. Mas é tipo o Dinamitron, tá ligado? Essas skins assim que brilham. Imagina um superman que brilha, rapaziada. Ele pula, sei lá, o bagulho e voa. Mano, ia ser... Toma! Ia ser muito insano, rapaziada. Ia ser não. Vai ser porque o cara tá escutando o Lucão e ele vai botar tudo que o Lucão tá pedindo. Porque, pô, é eu que mando aqui, rapaziada. Esqueça tudo. Vem com o Lucão, porra. Ó, ó, ó. Desculpa o palavrão. Foi sem querer. E por último, nem por isso menos importante, influenciadores. Ha! Tira todos e deixa só eu. Brincadeira. Deixa todos que tá e bota eu. Só isso. Mais nada. Pode botar outras pessoas também, mas... Tem que ver o meu, rapaziada. Pô, eu faço vídeo há anos. Anos. Brincadeira. Eu nem tenho meu canal há anos. Brincadeira. Meu canal eu tenho há anos. Mas... Toma! Mas eu não faço vídeo de estambulgais há anos. Porém, já faço um bom tempo e posto todos os dias sem errar, sem falhar. Quer dizer, eu posto vídeo todos os dias, não de estambulgais todos os dias. Mas eu fiquei dois meses inteiro... Ou três meses. Dois meses ou três meses, se eu não me engano, postando estambulgais todos os dias, sem falhar nenhuma vez. Hoje em dia é o que eu parei de postar todos os dias, porque agora tem subsurfs pra alegrar o Lucão mais ainda e ter mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Torneios, rapaziada. Sobre torneio, eu acho que... Ah, eu vou... Nossa! Passei direto. Meu Deus, eu sou o melhor. Ganhei. Esqueça tudo. É o do camerazinho de todos apenas. Meu Deus, eu sou muito bom. Rapaziada, torneio é o seguinte, mano. Eu acho que os torneios é muito, muito demorado. Tipo, muito mesmo, tá bom? Tipo assim, é quatro horas, rapaziada. É quatro horas do seu dia, tá bom? Do seu... Pra quem passa, pras últimas fases, pô. Porque quem perde rapidão, pô, é tranquilo. Vocês, tipo assim, pra vocês... Vocês nem ligam tanto, tá ligado? Porque, pô, você perde rapidão, joga brincando ali. Agora, pô, quem tá jogando focadão, querendo ganhar. Mano, é quatro horas, rapaziada. Pra quem chega na quarta fase, véi. Não é todo mundo que tem quatro horas do seu dia, tá bom, rapaziada? O que que você deveria fazer? Calma. Pulou aqui, pulou aqui, pulou clocks, pulou clocks. Sei lá, rapaziada. Ou tira um round, tá bom? E até só, tipo assim, primeira, segunda e terceira fase. Ou abaixar-se os tempos. Que isso, tipo assim, parece ser uma boa opção, tá ligado? Porque, geralmente, eu ganho as partidas, rapaziada. Tipo, todas, eu ganho as dez partidas. Sempre. Quase sempre, rapaziada. Sobra quantos? Sobra dez minutos, rapaziada. Dez minutos, não. Trinta minutos. Tipo assim, trinta minutos de fila, tá bom? Pra próxima fase. Rapaziada, trinta minutos é muita coisa, véi. Tipo assim, muita coisa mesmo. Você sabe o que que eu faço durante trinta minutos? Ha, não vou nem te dizer. Ai, local, mas em meia hora não ia dar tempo. Ia. Sabe por quê? Porque, geralmente, as partidas, é dois minutos e meio, se eu não me engano. Tipo assim, vamos supor, eu achei outros caras lá. Aí fica um cara do outro time, ele não entra. Aí, tipo, é meio dois minutos e meio, alguma coisa assim, tá ligado? Pra o tempo de espera, tá ligado? Pra zerar. Mano, achou? Achou, achou, amigão. Bota uns quinze, meio segundo, no máximo. Meio segundo não, é trinta segundos no máximo. Pô, você tá no torneio. Foca no torneio, amigão. Você vai ficar esperando dois minutos pra começar a partida? Você tá em choque? Você, você, não. Começou, começou. Dá gol e pronto. Olha, block dash de final. Que coisa linda. E mais o quê, rapaziada? Tipo assim, botar mais pessoas. Tipo assim, pra conseguir terminar cada fase em meia hora no máximo, tá bom? Botar mais pessoas em cada grupo, tá bom? Porque, tipo assim... Ai, mas isso aí depende do tanto de pessoa. Ah, não, depende não. Porque, vamos supor, tem muitos grupos. Sei lá, 25 grupos, se eu não me engano, no começo. Ou é mais. Rapaziada, eu tô chutando aqui. Eu sei que a primeira fase são muitos grupos. Em vez de você fazer 25 grupos... Toma. Em vez de você fazer 25 grupos com 100, 200, geralmente 300 no máximo, com 300 pessoas, bota, tipo assim, menos grupo, tipo assim, uns 10 grupos, 15, por aí. Não, acho que 15 ainda é muito. Uns 10 grupos, porém com mais pessoas, tá bom? Dividir essas pessoas certinho, porém pra ficar, sei lá, 500, 600 pessoas no grupo. Por quê? Porque isso vai, tipo assim, a chance de dar WO vai ser pouca, tá, rapaziada? Porque, gente, sempre, sempre. Pode ver aí, qualquer torneio, quem ganha muitas, quem ganha muitas partidas no começo, sempre vai dar WO, tá bom? Porque, pô, não existe muitos caras que vai ficar, tipo, sei lá, 6 barra 0, assim, na primeira fase, tá bom? Aí você sempre... Calma. Aí sempre fica dando WO, tá? Porque não acha cara no seu nível. Aí buga tudo, tá ligado? Aí você tem que ficar esperando que nem um otário. Mas, enfim... Deixa eu pegar pezinho. Não deu. Mas, enfim... Aí se botar mais pessoas, a chance vai ser... A chance vai ser maior, tá ligado? De não dar WO. Vai ser quase impossível, porque vai ter mais pessoas. Não é possível que chegue... Todo mundo tão ruim assim. Tão ruim assim. Como assim, rapaziada? Eu também sou ruim, tá bom? Eu aqui, eu estou assumindo... Oxe, bugou tudo. Eu estou assumindo pra vocês. Eu sou ruim. Eu só passo pra quarta fase porque o torneio tem muitas pessoas. E, tipo assim... Vamos, tipo... Tem 2v2, tá ligado? 3v3. E eu jogo com um cara bom. Eu também não sou um imbecil de ficar jogando com um cara ruim. Quer dizer... Tem vezes que eu jogo com um cara ruim. Porque eu também sou ruim. Então eu posso chamar o cara de ruim, tá bom? Obrigado. Eu jogo com um cara ruim também, mas, pô... Aí eu jogo na resenha. Aí eu não passo, tá ligado? Eu não passo pras outras falhas. Quando é torneio 1v1, rapaziada? Eu nunca passo... Eu não passo nem da segunda, velho. Hoje, nesse dia aqui que eu estou gravando, teve um torneio 1v1. Não sei de quem foi, mas foi na Europa, eu acho. E eu não passei pra quarta fase porque eu perdi na terceira. Porque eu sou ruim. Eu estou assumindo aqui. Eu sou ruim. Sou muito ruim. Tanto que, rapaziada, pode perceber aí. Se eu fosse bom, obviamente eu já teria ganhado algum torneio. Porque eu jogo há um tempinho já, tá? Eu jogo há um tempinho. Pô, eu dou um soquinho bombado? Dou um soquinho bombado. Eu sei fazer as burras? Sei fazer as burras. Eita, se eu acertar eu ganhei. Aí perdi. Eu sei fazer as burras. Sei dar soco. Mas como, rapaziada? Chega a quarta fase, amigão. Sei lá. Parece que eu esqueço como jogo o jogo, tá bom? Eita. Parece que eu esqueço como jogo o jogo. Pode ter certeza aí. Olha meus vídeos que eu fiz de torneio. Toda quarta fase. Toda. Toda quarta fase. É muito difícil eu ficar em último, tá bom? Eu ficar tipo 1v1. Eu geralmente sou um dos primeiros a morrer. Porque eu tremo. Porque eu sou ruim. Ai, finalzinha de... Tipo assim. Eu acho que... Pra mim, pra mim, pra mim. Pode ser que pra você não. Mas... Não, na real pode ser que pra você sim. Porque, mano, não tem uma pessoa no mundo que não gosta de block dash. O que você vai fazer? Toda final de eliminação, pô... Ia ser top. Mas bota tipo assim mais... Mais block dash, tipo na roleta. Pra chance de ser block dash ser maior, tá ligado? Porque, mano, todo mundo gosta de block dash, rapaziada. Todo mundo. Não existe uma pessoa que não gosta de block dash. Quando cai block dash de final... Pode ter certeza que... Vamos... Se você estiver jogando com um amigo seu... Eu tenho certeza que vocês falam... Ah... Vamos zerar block dash, não sei o quê. Pelo menos era assim antes do Training Guys, tá? Toma. Antes do server privado, geralmente era assim, tá ligado? Meu Deus. Meu Deus, amigo. O que que é isso? Ah, rapaziada, é a coisa que eu não falei que ia mudar muito o jogo. Eu deixei pra falar pro final. É o quê? Criar partidas, rapaziada. Você ter a opção de criar sua partida e você chamar quem você quiser. Tipo assim, ah, eu quero jogar um X1 com alguém. Eu vou lá, eu crio minha partida, eu boto minha senha diferenciada e só essa pessoa vai poder entrar comigo, tá ligado? Ou então eu convido a pessoa, tipo, eu vou ter essa pessoa como amigo, eu vou lá e convido. Rapaziada, isso vai ser insano. Tipo assim, eu crio a partida, eu coloco qualquer mapa que eu quiser. Mano, vai ser perfeito, rapaziada. Não tem como o jogo não voltar pro hype com essas atualizações. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse aí. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho porque é vídeo todos os dias. E, rapaziada, essa aqui é a minha opinião, tá bom? Se você gostou, não sei. Quer dizer, eu sei que você gostou. Porque, mano, o Lucão é bom, rapaziada. O Lucão, mano, o Lucão tem as ideias, as sabedorias muito à frente. Então, eu tenho certeza que você concordou com tudo que eu falei. Se você não concordou, peço perdão. Acontece, né? Fazer o quê? Mas aí, se você não concordou, deixa a sua opinião aqui embaixo pra nós saber, mano. Pra ajudar os caras a fazer o negócio. Porque eu vou mandar esse vídeo aqui pra eles e eles vão assistir, tenho certeza.